Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sejam a gente pra reagir a mais uma parte da história de Isabela e Tiago. Eu espero que você esteja gostando antes de começar. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixe o like, é muito importante pra me ajudar. Me segue no Instagram, que é esse aqui pra me acompanhar por lá também. É importante, é importante, né, que eu de vez em quando tô gravando stories, atualizando vocês sempre por lá. Então, me segue lá. Esse aqui tá aparecendo aqui embaixo. E é isso, agora sim, meus amigos, vamos para o vídeo. Essa parte tá muito boa, então vamos reagir com vocês nessa parte. E é isso, e agora vamos para o reagir. Tá bem? Você tá bem, Isabela? Tá doendo? Delito. Meninas mais vão para o inferno mais cedo. Eu acho que isso não é por causa do depoimento, sabe? Eu acho que é por causa do pai daquela menina, né, que fica revoltado, né? Parece que ele que tá sendo traído, chifrudo. Sinto que é a filha dele. Mas eu tava aqui pensando, e se esse atentado não tiver nada a ver com as denúncias, mas sim com o Tiago. Quem é? Tá ligando. Eu te abenço. Tudo bem? Tá tudo bem, Tiago. O que foi? Estou com uma voz estranha, aconteceu alguma coisa? Não tô cuidando de falar agora, Tiago. Depois a gente se fala. Eu te ligo, beijo. Não dá pra entender nada, gente. Isso que iria ajudar muito. Vamos tentar. Não, nem pensar. Eu quase fui atropelada, Hélio. Eles atentaram contra a minha vida, eu tô dizendo. Esquece a história de uma vez. Eu mesmo esqueceria isso, sabe? Porque a vida é tão boa, né, pra gente se envolver nisso. Se você não quer fazer isso e aquilo, descobrir quem fez isso ou aquilo, ele mesmo tem que se laçar. Porque hoje foi uma vida também, né? A gente tem uma vida. Eu não vou voltar a estar casero. Não mesmo, Isabela. Tiago, eu... Você vai parar de pensar em você um minuto. Você que foi o senador que mandou se atropelar? Claro, eu tinha acabado de gravar o depoimento contra ele, o Arlindo. Se eles descobriram tão rápido é porque o Hélio tá sendo vigiado, né? Eu não tinha que ter se metido com essa gente, entendeu? Eu conheço, é um bando de bandido. Você não precisa não ficar tão preocupado comigo. Bom, eu acho que eu vou... Não, não, não. Fazer uma horinha pra ti. Não, não. Para, por favor, fica comigo. Consigo, eu não quero, eu não posso ficar sem você. Em que hotel eles entraram? Não sai daí, qualquer movimento avisa. Droga, um dia tava sendo tão bom. Malditas mulheres. Isso é uma loucura. Uma loucura, não, vem cá. Ai, gente, por mais que seja lindo, vocês amam o casal. O casal é bonito, né? Mas assim, amor proibido, não sei o que. É amor proibido? É amor proibido. Mas aí, eu não concordo tanto assim, sabe? Vamos casar assim, é a mulher também. Pegando um comprometido, sei lá, coisa diamante, né? Mesmo sendo amor. Dá até medo de falar alguma coisa e estragar esse momento. E se a gente estivesse num universo paralelo, onde nada pudesse atingir a gente. Mas nada pode atingir a gente. Nem nesse teu universo, nem qualquer um. Bom, não sei que eu te amo. A Letícia ligou também. Oito chamadas. Tem um amigo teu aí que te ligou também, não entendi nada. É, Elio. É, Elio Batalha. Ligou também um monte de vezes, mandou uma mensagem. Mas eu tô com uma... Preguiça dessa gente. Tá vendo? Eu só quero pensar em você. Eu vou resolver essa história com a Letícia, tá? Prometo. Elio, tem um carro preto seguindo a gente. Desde a gente, estou pestando. Tá vendo? Pera. Tô vendo dois caras dentro do carro. Dois? É. Mas eles não vão ser loucos de ser atirando assim no meio da rua. Eles são bandidos, Elio. Estão querendo me apagar. Essa cena só me fez refletir que a coisa, quando não é do nosso bico, a gente não deve se meter. Eu sou muito uma pessoa fofoqueira, sabe? Gosto de falar. Mas eu gostava bem mais de falar. Os povos brigavam por minha causa, velho. Hoje em dia eu parei mais isso. Isso horrível. Porque, meu Deus. Causa até morta, velho. E principalmente esse negócio de polícia, né? Porque é a mesma coisa. Ficou fofo, isso, aquilo. É a mesma coisa, querendo ou não. Hélio, Hélio, eles estão chegando perto. Alô. Foto Celso. Hélio Batalha. Eu tô levando a Isabela pra falar com o senhor, mas tem um carro preto. Tá seguindo a gente desde que a gente saiu do prédio. Eles vão matando a gente, Hélio. Onde é que vocês estão? General Olímpio da Silveira. Manda eles pra Capistrado que a gente pega eles lá. Vai pra rua do trem e deixa o resto com a gente. Uma coisa que eu acho engraçada. Porque a polícia, quando vai atrás de alguém, tem que começar o alarme todo. Alarmando a rua toda. E isso vai chamar a atenção da pessoa que tá sendo, digamos que, perseguindo pela polícia. E a pessoa foge do lugar. Porque, pelo amor de Deus, né? Sair com o carro gritando assim. É melhor ir na calada. Eu acharia melhor ir na calada. Eles pararam. Chivo e Denílson, atrás deles. Eu quero que você entenda que eu gosto muito de você. Você tá apaixonado por outra, né? Você pode entrar num programa de apoio e testemunho também. Pode te ajudar. Eu sei como isso funciona. Mas eu não vou mudar de cidade, muito menos de identidade. Isabela, tem? Tá. O que tá acontecendo? O que você tá fazendo aqui? Você não tem uma noiva? Não tenho mais. Foi isso que eu vim falar com você. Acabei de conversar com a Letícia. Terminei tudo. Mas é uma mentira. Uma coisa que eu não gosto de ser intrometida. E principalmente no relacionamento dos outros. Dar uma opinião é uma coisa. Agora, querer se intrometer. Quando a pessoa tá conversando. Se fosse eu, eu dizia que ela se humilha. Aí, bora se calando, né? Que não é com você. Se fosse com você, tudo bem. Mas eu comecei que não tava lhe cabendo. É melhor cair fora, né? Aí, pronto. Aí ficou se intrometendo. Apesar que eu pensava que ele era a namorada dela no começo. Mas ele não era. Ele era amigo. Meio que ficante. Enfim, é isso. Meu irmão não é de enrolar ninguém. Vambora. Deixa os dois em paz. Enfim, sós. Melhor a Letícia não saber de nada por enquanto, né, Tiago? Vamos preservar ela um pouco. Preservar a gente também. Não quero que nada interfira nesse momento tão nosso. Propósito indecente. E se a gente fosse hoje à noite? Pro Rio de Janeiro. Ficando como assim? Ué, por quê? Você nunca foi pro Rio. É uma oportunidade a gente ficar sozinho, sem ninguém. O que você acha? Eu acho que essa proposta era tão louca que eu toco. A festa vai ser aqui em casa. Eu tô te esperando. Beijo. Tô emocionada, você viu? Isso é uma área demais. Você falando assim, parece que você nunca viu o mar. Mas eu nunca vi mesmo. Como é que a pessoa mora em São Paulo? Como é que a pessoa mora em São Paulo e nunca foi numa praia? E ainda mais que tenho três amigos. Só sem mentira, né? Eu que, pelo amor de Deus, vida real não seria assim. Porque eu mesmo, moro nos caras fundando, eu juro, bem no fundo do mundo, mas eu fui pra capital pra fazer um tratamento, né? Eu quis, eu disse, bora pra praia, bora pra praia. Eu mesmo fui pra praia, eu e sal um pouquinho, né? Pra praia é só pra ver o mar, né? Assim, eu nunca tive visto coisa mais linda do mundo. Enfim, só fui duas vezes. Mas enfim, as duas vezes valeu a pena. Eu nasci e fui criado no interior, depois eu fui pra São Paulo. Só tinha visto o mar em cinema e na televisão. Eu não corrigi isso agora. Tira a sandália, tira tudo, vamos embora. Não, eu não tô pequenininho. Não tem problema? Vamos assim, eu nunca... Assim? Eu fui no mar. A única coisa que você salvou foi aquela, porque essa daí, enfim, eu não tô entendendo é nada que essa música tá falando, né? Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu coloquei aquela bem internacional logo no começo, mas não era essa daí que tava no local quando eu falei pra vocês no vídeo anterior, mas vocês estão entendendo um pouco. Desculpa, dona Gigi, eu não... Já que você ficou tão emocionada com a história da minha filha, vamos fazer um brinde? A saúde e a felicidade da Letícia. Você achou que eu ia te envenenar? Mas por que eu faria isso? Que motivos eu teria, hein? Exceto o fato de você ter destruído os sonhos da minha filha e seduzido o homem que ia se casar com ela. Eu não seduzi o Tiago, não. Porque entre tantos rapazes, você escolheu o Tiago. Ah, meu filho, no caso, você deveria perguntar a ele, né? Porque a pergunta é por que ele escolheu ela, né? Enfim, quando o mel é bom, a mel é sempre volta. Nesse caso, ele nem precisou experimentar mesmo. Só viu que o mel de longe era doce, né? E aí, pronto. Sou oportunista. Sou nada disso que o senhor tá falando. Você enganou minha filha chorando lágrimas de crocodilo na festa de noivado. Uma grande farsante. É isso que você... Eu não sou a farsante. O que você tá fazendo aqui com essa menina? Eu só vim ajudar a moça. E por que que trancou a porta? O que você fez com ela? Tiago? Zé Lito. Oi. Você viu aquela moça que deixou a bandeja cair? A Isabela foi embora. Saiu daqui muito assustada com alguma coisa que seu marido falou pra ela. Diferente do marido, ela tem noção, né? E aqui é mãe. Eu vou falar assim, quando mexe com o filho, a mãe vira onça. A mãe vira onça quando tem razão, né? Agora quando tem razão pra virar onça, né, filho? Eu não sou culpada, não, Elô. Deve ter desmanchado um noivado com a sua filha. O foco sempre foi estudar e passar pro vestibular de medicina. Medicina? É um curso longo, difícil? Sempre gostei de cuidar de gente. Cuidei muito tempo da minha mãe e da minha madrinha antes delas morrerem. A vida pra mim também não foi nada fácil. Eu fui muito pobre. Meu marido também foi. Por que ele falou aquelas coisas horríveis pra mim, então? Não importa o que ele diz. Não importa o que você é. Você é uma pessoa muito legal, Elô. Onde é que você mora? No centro. A gente me aguarda. Sim, gente, vocês perceberam quem é isso daí? Nunca que eu tenha percebido muito, mas... Percebi que a Chayenne... Vocês sabem quem a Chayenne, né? Pelo amor de Deus, vocês não vão dizer que não sabem quem a Chayenne. De Xerichar, né? Até a história aí do canal, se assistir bem completa. Sua tia faleceu. Ah, não. Sinto muito. Ai. Ela era que nem uma mãe pra mim. Ela era que pagava o cursinho pra você, né? Eu não quero nem pensar sobre isso. Quero ir pra remanço e... Me despedir dela antes do enterro. Alô? Acabei de chegar em casa, mas eu tô com tanta saudade, sabia? Eu tenho vontade de voltar pra São Paulo pra te dar um beijo. Tô com saudade também. Mas eu vou pro interior hoje, Thiago. Minha tia faleceu. Tia Sônia. Caramba. Mas você vai sozinha? Não, né? Eu vou com você. Eu te levo. Remanço fica na divisa de Mato Grosso. Mas eu vou me sentir mais confortável indo de ônibus e sabendo que você tá aqui conseguindo cliente pra ter celulagem. Eu posso te levar na rodoviária, então? Deixa. Só pra eu fingir que sou super-herói por um dia? Pode. Só por hoje, tá? Thiago, desculpa entrar desse jeito, mas eu preciso muito de você. Eu tô saindo ali. Olha só, minha mãe enlouqueceu. Ela tá completamente fora de si. Eu não sei mais o que fazer. Me ajuda. Eu não tenho mais ninguém pra recorrer. Ah, não sei porque eu não vou com a cara dessa menina. E o pior que é dois personagens dela que ela já fez, que eu não vou com a cara dela. Eu acho que eu tenho algo contra a atriz. Acho que o meu sonho não bate quando elas abusam fora. Porque naquela de Pedro e Karina. Pô, velho, eu entro pra eu reagir a essa história. Eu não gosto dela. Eu não gosto, não gosto. A voz, sei lá, o jeito, não gosto. Nesse daí também, tô começando a achar insuportável. Então, enfim, velho. Acho que não tem jeito. Eu não gosto dela mesmo. Bela, me atende. Tive um problema com a Letícia. Eu não vi sua ligação, mas eu já tô chegando. Me espera. Problema com a Letícia. Oi, Flávio. Zé Bela, tá aí? Ela já foi. Ela ficou te ligando, mas você não atendeu, me deu notícia. Sabe o horário do ônibus dela? Ai, Thiago, acho que sei lá, daqui uns 20 minutos. Tá, obrigado. De nada. Você não pode estar falando sério. Meu pai, Thiago. Quem é que vai cuidar dele? E se a minha tia me ajudando aqui, como é que vai ser? Cursinho, minha cidadinha em São Paulo, é muito caro. Não tem como, eu não trabalho todo dia. Mas eu posso te ajudar. Eu quero, por favor. Não, eu não quero ser bancada por você. Você entendeu? Mas isso não é amor? Não é relação de parceria? Não é só cursinho em condomínio. É meu pai também. E uma clínica particular tá fora de cogitação. Luísa, por favor, olha só. Deixa eu te ajudar, por favor. Você, por favor. Fica comigo. Isso não. Que isso é minha sem graça, viu? Tá parecendo uma criança pedindo pra comprar. A mãe pra comprar não sei o que. Na bodega. Tá muito sem graça, viu? Esse casal. Eu gosto muito não, velho. Eu sou muito sincera. Tô gostando mais por causa dela. A hora dele. Muito sem graça ficou. Precisa de mim? A gente me deixou plantada esperando pra ficar com a Letícia. Não, ela apareceu de uma hora pra outra na minha casa. Tava com um problema de família. Pergunta pra ela, Luísa. Não, entendi. Então, toda vez que ela precisar de um homem amigo, ela vai te procurar. E aí eu não vou poder reclamar, porque eu vou depender financeiramente de você. Claro que não, para. Tem nada disso. Tá pintando um quadro pessimista. Não, mas eu tô falando que a gente pode sementar uma encrenca. Vai dar certo isso, Tiago. A gente vai arranjar uma forma de dar certo. Vai dar. Alô! Oi! Alô! Entra aí. Que bom te ver, surpresa boa. Você quer um café? É. Não, obrigada. Dá licença, eu vou tirar a mesa então. Eu soube que a sua tia faleceu. Eu sinto muito. Mas ela tava precisando descansar. Tava sofrendo muito. Mas pra mim é... Adeus São Paulo, faculdade. Adeus projeto de ser médica. Voltar pra remanço pra cuidar do meu pai. Não. Eu vou te ajudar, Isabela. Não é? Já tô gostando dela. Tá? E o personagem que eu gostei. Eu gosto quando a pessoa ajuda a outra pessoa. Mesmo sem conhecer, mas sabendo que a pessoa tá precisando. Sabe? É muito bonito isso, tá? Marinho. Eu só pudesse fazer tudo isso por uma pessoa assim, sabe? Acho bonito. Porque... Da mesma forma que a gente quer ser ajudado, a outra pessoa quer ser ajudada às vezes, né? Sem o que eu tô falando, mas enfim. Não, você não precisa voltar pra remanço e largar tudo pra ficar com seu pai. Você já sabia disso, Elô? Como? É, a Flávia comentou comigo e... Eu me pus no seu lugar. Eu também venho de uma família muito pobre. Eu sei como a vida é dura pra uma garota que luta sozinha. Elô, eu agradeço muito, mas... Não tem como aceitar isso. Mas isso não é uma doação. É um empréstimo. Empréstimo a longo prazo, pronto. Você me paga quando você puder. Tá bem? Você descansa, pensa... Tá aqui o cheque. Você pode rasgar se você quiser. Mas eu vou torcer pra você depositar. Você é uma pessoa muito maravilhosa, Elô. Eu vim te fazer uma proposta. É? Você quer passar um final de semana, Ilha Bela? Na casa da família? Então, pessoal, vai? Vai, todo mundo pra uma galera. Digamos que já seria um motivo para não ir, né? Ficar em casa é melhor. Brincou. Olha só, gente. É difícil, é duro, mas é assim pra todo mundo. Você tem que se afastar do Tiago e partir pra outra. Senão você não vai superar isso. Mas eu não quero partir pra outra. Eu quero o Tiago. Impressionante, né? Porque às vezes a gente não pode ter o que a gente quer. Porque eu mesmo não poderia falar Eu quero fumar, mas eu quero se crânico. Mas a pessoa me quer. Não. Ela brigava isso. Não, ninguém não brinca ninguém, minha filha. É bom falar. É fácil, né? Falar assim Eu quero fulano. Eu quero esse crânico. Eu não quero isso. Eu quero aquilo. Difícil é ter. Enfim, minha gente. Tem que negociar. Eu quero isso e aquilo. E você ter, não. Isso é legal passear de lanche. Ver o mar de novo. Ventinho no rosto. Mas não é só passear de lanche. Ainda tem outros planos pra ele, Bela. Ele acabou de chegar. Você tá sem roupa? Vem aqui, ó. Conferir com seus próprios olhos. Meu Deus. Bota uma roupa. Sai. Vai embora. Vai embora. Você acha mesmo que aquela garçonete é melhor do que eu? A Isabela é uma golpista, Thiago. Pronto. Agora quando o cão não vem, aparece o satanás. Né? Essa daí ninguém sabe nem de onde surgiu. Não sei nem quem que acha essa. Né? Agora surgiu. E aqui já é duas mulheres, né? Que ficam na cama dela assim. Não sei se isso é sorte ou azar. Ela só tá com você por grana. 11 mil reais. Foi o que a sua ex-sogrinha deu pra ela não ir pro interior. Tá te afastada, Letícia. E Elô morre de medo que você volte pra ela. O que a gente falou, esse garoto? Você tá maluca? Eu fui na galeria falar com a minha mãe e escutei a conversa das duas. A Elô ofereceu 5 mil. Mas a Isabela quis mais. Ela quis 15. E disse que não tinha o menor interesse em você depois que a sua família ficou pobre. Elas fingem de apaixonado por você. Vai embora. Vai embora. Sai! Isabela. Meu amor. É esse povo que chama meu amor. Isso ou aquilo. Sem nem ter casado com esse negocinho meu amor. Pelo amor de Deus. Nós estamos assim... Tão brega. Só pra ficar com a pessoa. Meu amor não chama pelo amor. Negócio meu amor. Aí a gente ama meu amor, chama meu amor. Depois faz uma separação e tal. Caramba, vai pro celular e pronto. Cadê meu amor? Meu amor nada. Não amo minha vida. Me perdoa, por favor. Tiago, se você não tem confiança em mim, não é uma rosa que vai resolver isso. Eu sei que eu fui maturo, mas eu tô querendo melhorar, crescer. Pra ser o homem que você merece. Você é muito melhor do que eu. Será que sabendo disso, eu não poderia encontrar alguém melhor? Melhor do que eu? Quem? Melhor do que eu, você pode encontrar vários. Agora que eu te ame, mais do que eu te amo, não. Como que você procure mil anos em mil galáxias, mil florestas de trevas, assim, você não vai encontrar. Eu te amo demais. Também te amo, seu amigo. Isso aí. Vão aproveitando que essa farra vai ganhar pouco. É, chefia. Essa parada vai te custar uma grana, viu? Essa daí é uma música oficial que eu tinha pegado e tinha tirado. Porque ela tava muito feia. Eu peguei e coloquei uma internacional. Porque eu achei essa música muito feia, né? Muito desanimada, muito estranha. Aí eu peguei e tirei. Não, nada contra a cantora, mas a música não gostei, não. Porque eu gostei das músicas dela, né? Uma música bonitinha e tal, mas essa daí, enfim... Não comenta com isso. Desculpa de novo. Desculpa. Eita, que Titanic faz história, viu? Eu só lembrei de Titanic agora. Versão mais ou menos, né? Versão... Eu não sei se é versão rica ou versão pobre, né? Porque... Titanic era no navio. Mas no navio era meio coisa... Acho que é versão pobre isso aí. Mas isso aí é mancho, velho. Eu não sei se é versão pobre. É versão mais ou menos. A Isabela é uma golpista de água. Que cara é essa? A sua bolsa caiu sem querer. Encontrei isso aqui. Sim, comprovante de depósito na minha conta. 15 mil reais, feito pela Elô. A Elô te comprou pra ficar longe da filha dela. Ela ficou sabendo que você ia voltar pro interior e falou... Toma aqui esse dinheiro e fica com essa babaca. Você tá achando que eu tô com você? Você pediu mais, ela te ofereceu 5 mil reais. E você falou... Quero mais, quero 3 vezes, 15 mil reais. Você acha que eu falo 15 mil reais, sua golpista? 15 mil reais? Já não tava gostando tanto do casal. Agora que eu não gostei. Pegava ele e jogava dentro desse mar. Com esses desaforos, velho. Chama a menina pra viajar pra ficar com esses desaforos. Primeiro tem que conversar, né, minha? A gente não chega e escolhe a mãe falando... Golpista ainda mais. Pra quem tá achando o meu amor. Faz agora. Tá vendo como é o casal, minha? Tá vendo como é o casal? Por isso que eu não me ludo tanto. Por isso que eu não me ludo. Você tá pensando que eu me sujar? Você tem noção do caos que tá a minha vida? Eu tô sendo ameaçada, perseguida, arriscando a pele pra desmascarar gente corrupta que nem o teu avô. E você me chama de golpista. Tudo muito bem planejado pra me comover, pra me sensibilizar. Quero voltar pra São Paulo agora. A gente tá no meio da nossa conversa. Tinha tudo pra ser Titanic, mas um final trágico desse, né, minha gente? Final trágico, apesar que Titanic também tem um final trágico bem pior, né? Enfim, né? Titanic 2. Enfim, é isso. Vamos ficar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, nesse like, inscreve no canal. Se ainda não é inscrito, hoje de noite ainda vou madrugar um pouco, porque eu vou editar pra vocês. Ai, tá difícil do que eu atraso ouvir. Esse vídeo era pra ter salido, ó. Antes de ontem, eu acho. Ou bem antes de ontem, eu acho. Mas, enfim, pelo menos eu trouxe, né? Pelo menos eu trouxe, tá aí. É não? Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou desse like. Tô muito ansioso pra próxima parte. Por isso que eu vou logo a gente tá hoje. Pra talvez postar amanhã. Se Deus quiser. E é isso. Um beijo. E até a próxima parte. Esse reaginho foi férias, viu? Gostei desse reaginho. Gostei de reagir com vocês nessa parte. Mas, enfim, agora é esperar pra o próximo reaginho.